Alô minha vaqueirão é de todo o Brasil, isso é o Lucas Daniel Menino Eu falei forrózão de verdade viu, bota na pegada Eu sou um atleta da cena, o meu esporte é vaquejada Apaixonado por mulher, dança forró e bebê cachaça Vagueiro que tem a senha, e na pista é presente Aqui nós bota é pegado, pede arreco que não aguenta Ó o Boila, que anda nos pés é chinelo Ó o Boila, aqui nós anda é na mente Ó o Boila, seja no ódio ou no amor Ó o Boila, pode anunciar louco todo Vaqueiro bruto esse é testado, que se garante na queda do boi Alô curral, alô curral, pode mandar outro que esse já foi Eu sou um atleta da cena, o meu esporte é vaquejada Apaixonado por mulher, dança forró e bebê cachaça Vaqueiro que tem a senha, e na pista é presente Aqui nós bota é pegado, pede arreco que não aguenta Ó o Boila, que anda nos pés é chinelo Ó o Boila, aqui nós anda é na mente Ó o Boila, seja no ódio ou no amor Ó o Boila, pode anunciar louco todo Vaqueiro bruto esse é testado, que se garante na queda do boi Alô curral, alô curral, pode mandar outro que esse já foi Ó o Boila, que anda nos pés é chinelo Ó o Boila, aqui nós anda é na mente Ó o Boila, seja no ódio ou no amor Ó o Boila, pode anunciar louco todo Vaqueiro bruto esse é testado, que se garante na queda do boi Alô curral, alô curral, pode mandar outro que esse já foi Ó o Boila, vamos lá Ó o Boila, vamos lá Ó o Boila, vamos lá Isso é Lucas Daniel, meu velho Eu conheci uma americana lá na vaquejar Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Não deu outra, é que tal conhecer Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We're burning up, we might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Em nome de Lumas Produções, de San Lucas Daniel E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não presto E pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Alô galera dos paredões Estou a rua castaninha Oi menino Eu sou o vaqueiro sim Feliz com meu viver Arranca a tampa e manda boi que meu cavalo quer correr Eu sou o vaqueiro sim Essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa E mulher no caminhão Aonde eu chego tá lotado de mulher O vaqueiro gosta disso e é isso que ele quer Eu montei meu cavalo Eu montei meu cavalo pra botar o boi no chão Eu sou o vaqueiro afamado Vaqueiro do sertão Eu sou o vaqueiro sim Essa é minha paixão Essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa E mulher no caminhão Aonde eu chego tá lotado de mulher O vaqueiro gosta disso e é isso que ele quer Eu montei meu cavalo pra botar o boi no chão Eu sou o vaqueiro afamado Vaqueiro do sertão Eu sou o vaqueiro sim Féliz com meu viver Arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo quer correr Eu sou o vaqueiro sim Essa é minha paixão Derrubar o boi na faixa E mulher no caminhão Eu sou o vaqueiro sim Féliz com meu viver Arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo quer correr Eu sou o vaqueiro sim Essa é minha paixão Derrubaram o boi na faixa e mulher no caminhão Eu vou comparar nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa de correr atrás de gado ruim Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega a boi sem medo até não aguentar mais Estou cansado de tanto desprezo, amor não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa de correr atrás de gado ruim E eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa de correr atrás de gado ruim Se tudo demais é veneno, você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo, é de querer tanto te amar É porque vaqueiro quando quer correr atrás Pega a boi sem medo até não aguentar mais Mas eu estou cansado de tanto desprezo, amor não suporto mais não Nem o meu cavalo aguenta esse rojão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa de correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa de correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa de correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa de correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Eu vou comparar a nossa relação assim Eu vou comparar a nossa relação assim Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Eu preciso aprender a falar no rosto Pra esse erro gostoso Se é Lucas Daniel, se apaixona velho Um jibão de couro pendurado, cavalo arriado, sei lá com estril Um chucalho preso na garupa, essa é a luta da vida que eu vi Um chucalho preso na garupa, essa é a luta da vida que eu vi Bota na pegada e vem, chama menino, se é Lucas Daniel Um jibão de couro pendurado, cavalo arriado, sei lá com estrivo Um chucalho preso na garupa, essa é a luta da vida que eu vivo E vamos embora mais eu morena que eu volto para te buscar E vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar E vamos embora mais eu morena que eu volto para te buscar E vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Do padrão eu só sou empregado, mas cuido do gado com tanta emoção Meu coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão Meu coração eu dei pra minha bela, vou fugir com ela no meu alazão E vamos embora mais eu morena que eu volto para te buscar E vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar E vamos embora mais eu morena que eu volto para te buscar E vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar E vamos embora mais eu morena que eu volto para te buscar E vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar E vamos embora mais eu morena que eu volto para te buscar E vamos embora morena que essa é a vida que eu posso te dar Pra apaixonar o seu coração Escuta aí Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Um olho igual ao meu e a boca sua Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Nunca Nessa vida Mulher Se apaixona Com Lucas Daniel A salda de sempre A salda de sempre arrebento Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver O teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver Os teus histórias Se não de 15 em 15 segundos É uma dose Não quero ver O teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver Os teus histórias Se não de 15 em 15 segundos É uma dose Lucas Daniel A salda de sempre arrebento Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver O teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver Os teus histórias Se não de 15 em 15 segundos É uma dose Não quero ver O teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver Os teus histórias Se não de 15 em 15 segundos É uma dose Alô Juninho T2 Proções Tamo junto Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexy Doce long neck Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desiciar Desse teu beijo O dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desiciar Desse teu beijo O dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar Tu aparece com vestido sexy Doce long neck Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desiciar Desse teu beijo O dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desiciar Desse teu beijo O dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar Do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desiciar Desse teu beijo O dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão E sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro E sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Parece que adivinha quando eu tô pra te esquecer, mulher Eita canção Isso é Lucas Daniel, pipoca nos paredões Pra tocar no coração, Lucas Daniel E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou E quem cala consente E os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Tá judiando de mim Não tem amor 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 E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou E quem cala consente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Alô minha vaqueirama de tanquinho Bahia Escuta o sucesso aí Uma pareia de cavalo Uma sanfona bem tocada Uma morena do meu lado Eu tô calçado Um pulê cheio de bebido O som do paredão topado É o cenário da nossa vida de gado Quem é casado se separa E o solteiro casa Porque festa de vaquejada É três dias de fá É a disputa rolando E as novinhas descendo É a poeira subindo E o forró comendo É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada O cara fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada O cara fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada O cara fica só É o tirinete de cerveja De uísque no gogó Duvido na vaquejada o cara fica só O chufor de sanfoneiro Quem é casado se separa e o solteiro casa Porque festa de vaquejada é três dias de farra É a disputa rolando e a novinha descendo É a poeira subindo e o forro comendo É o tirinete de cerveja, de uísque no gogô Duvido na vaquejada o cara fica só É o tirinete de cerveja, de uísque no gogô Duvido na vaquejada o cara fica só É o tirinete de cerveja, de uísque no gogô Duvido na vaquejada o cara fica só É o tirinete de cerveja, de uísque no gogô Duvido na vaquejada o cara fica só Transcrição e Legendas Pedro Negri